Um acidente na manhã de ontem deixou duas pessoas feridas, segundo a Companhia Independente de Policiamento do Trânsito. O motorista do veículo perdeu o controle da direção e bateu num poste na Avenida Cajuína, na Zona Leste da capital. O acidente aconteceu por volta de 6h20 da manhã deste domingo, na Avenida Cajuína, bairro São João, Zona Leste de Teresina, e chamava a atenção de quem passava pela dimensão dos estragos. No veículo que teve perda total estavam dois homens, identificados como Tiago Soares Loureiro, de 31 anos, o condutor do automóvel, e Felipe Messês Leite Loureiros, 27 anos como sendo o passageiro. Os dois seriam primos. A Ceipetran, Companhia Independente de Policiamento de Trânsito, atendeu a ocorrência, mas ninguém quis gravar a entrevista. Informaram apenas que o motorista supostamente vinha em alta velocidade. Teria perdido o controle do veículo passando o carro entre o muro e este poste. Com o impacto, os dois vieram ao chão. Até uma placa de sinalização acabou sendo derrubada com a colisão. O teste de alcoolemia para saber se as vítimas estavam sob efeito de álcool não foi realizado, pois, segundo a Ceipetran, eles não tinham condições físicas. Os dois homens foram atendidos pelo SAMU. O condutor foi encaminhado para o hospital de urgência de Teresina e o passageiro para um hospital privado da cidade, ambos com pequenas escoriações.